Matamada em equipe. Estrada Arun, fogo liberado. Tomamos a liderança! Carregando! Recarregando! Trocando de frente! Devante aliado Maia! Eu aguardo. Solicitando voo de reconhecimento. Entendido. Vant na A.O. Reconhecimento online. Achei movimentação. Jogando granada! Combustível do Vant acabando. Voltando para a base. Vant na A.O. No! 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 Compaired. E ae? Não. Minus 1 Radar portátil mobilizado Alvo vai te trocando de frente Tem um vante nosso na área Durante aliado online Radar ativado Carregando Trocando de pente Míssil cruzador aliado se aproximando do alvo Guardando mina Radar portátil mobilizado Armando mina Recarregando Vante aliado na área Inimigo chegando Salvei o teu couro Solicitando voo de reconhecimento Entendido Vante na A.O. Reconhecimento online Comendagem da missão Continua na luta Amea... Recarregando Combustível do vante acabando Voltando pra base Tem um vante nosso na área Pacote de ajuda aliado chegando E aí E aí E aí E aí E aí O que é o inimigo? A caminho. Fante aliado na área. Míssel cruzador inimigo lançado. Trocando de pente. Fante inimigo ativo. Fante aliado online. Nosso ataque de mordeiro está a caminho. Míssel cruzador aviado a caminho. Míssel cruzador aviado a caminho. Míssel cruzador aviado a caminho. Atenção! Atenção! Eles lançaram o BAE. Míssel cruzador aviado. Fante inimigo no ar. Atenção! 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 VTOL inimigo no ar! Música O que é isso? O que é que é que é que é que é? Força do X da A.O. Força do X da A.O. Tô levando... Trocando de pente. Força do X da A.O. Força do X da A.O. Tão atirando em mim, recarregando. Tão atirando em mim, recarregando. Tão atirando em mim, recarregando. Tão atirando em mim, recarregando.